Sábado pré-carnaval, bora de rolê na rua. Hoje é sábado de manhã, antes das lojas fecharem, aqui na minha cidade as lojas fecham o meio dia. Então eu vou sair aqui de manhã e a gente vai dar um rolê. Vou com a minha companheira de sempre, que é a Lorena. O Murilo foi pra casa do pai nesse carnaval e aí a gente vai sair e fazer umas compritxas. E eu quero mostrar pra vocês, gente, coisas que somente nós compramos, nós mulheres, donas de casa, compramos na rua. E aí eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas, aí vocês vão me responder aí se quem compra na casa de vocês é o marido de vocês. Quem é que compra, né? Porque aqui em casa eu vou dizer uma coisa, essas coisas que eu vou comprar aqui somente eu compro, né? E aí eu tô aqui passando já na frente do meu centro. Acabei de passar na frente do meu trabalho, tô livre até quarta-feira de carnaval. Oh, beleza. Tá lindo esse povo. Aqui já descemos, já estamos aqui no centro da cidade, cidade muito simples, minha cidade, mais parece roça do que cidade. E aí eu vou aqui mostrar pra vocês, minha gente, que uma das coisas que eu acho que só mulher compra é enxoval. Coisas de casa, pano de prato, tapete. Aí aqui tá precisando de pano de prato, é o que eu não tô mais precisando. Eu peguei os meus, joguei tudo fora. Minha mãe até recatou eles lá pra tentar limpar, sabe? Mas, é... Dá não. Pode colocar o que for de produto químico lá que o negócio é jogar fora. Aliás, eu faço isso. Eu não fico quebrando a cabeça com pano de prato, não. A hora que chega o tempo dele, vai pro lixo mesmo. Nem aproveitei outras coisas porque eu não gosto de pano de prato pra ficar limpando as coisas, fica soltando as coisinhas, as pinujinhas. Também não gosto de pano de prato colorido. Prefiro eles mais brancos, porque aí você pode colocar um alvejante pra tá lavando, né? E aqui em casa é assim, ó. O povo pega pano de prato, vai lá no quintal, mexe em planta, vem, pega pano de prato, nem lava a mão direita e enxuga no pano de prato. Então, pano de prato aqui é basicamente quase descartado. Então, eu compro muito desse preço mais barato. Aqui eu achei esse tapete bem bonitão, sabe? Tô querendo comprar. Mas quando eu olhei o preço quase cair pra trás, já pensei, não, bora guardar esse negócio aqui porque não dá pra levar não. Gente, caro, tá tão caro, caro, caro. E é só a gente, né, que compra. Por que o homem sai na rua e eles tem, é, é, não tem esse negócio na cabeça de comprar um tapete, de comprar um, 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 uma coxa de cama, de comprar uma capa de almofada, uma capa de, de sofá, de comprar, nem, nem que seja, sabe? Uma fronha. Por que que o homem não tem na cabeça? Pelo menos aqui em casa, as coisas eu que compro. Porque o marido, ele comprou quando ele morava sozinho, ele comprou umas coisinhas de nada. Aí aquelas coisas, tudo que ele babava, 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 demorava horrores pra lavar um, sabe? Um, uma fronha. Aqui eu tô esperando aqui pagar a, a conta quase cair pra trás, gente. Agora a gente veio aqui pra outra loja, né? Que é a lojinha de coisinhas que Lorena tava querendo comprar, uma fantasia de, de fadinha pra ela. Que a gente achou essa, essa fantasia aqui, nessa casinha, nessa casa aqui que vende só bijuteria. Essas coisinhas que criança adora, gente grande adora também. Eu amo vir nessas lojas comprar coisa de cabelo, comprar maquiagem. Aqui, ela já fez as comprinhas e a gente foi embora. Aqui a gente já almoçando, né? Vamos almoçar aqui na rua, porque senão, a hora de chegar em casa já tá tarde, né, pessoal? E a questão de sacola, gente, não é muita coisa não. Porque eu comprei os enchimentos de almofada. E esses enchimentos de almofada, que os meus tá bem velhos já, sabe? Bem usados. E aí eu comprei quatro enchimentos, pra eu tá aí, é, fazendo uma rotação com as minhas novas capas de almofada que eu comprei. Lorena já quer vestir aí a, a fantasia dela, né? Ela, gente, a gente aqui não faz carnaval não, é só dentro de casa, mas é só pra brincar mesmo. Um tapete maravilhoso que eu comprei, eu jogo dois tapetinhos. Aqui as capinhas de almofada que eu falei. Aí aqui, gente, ó, os panos de prato, comprei pouquinho, sabe? Comprei muito essas microfibras, que são ótimas pra limpar a casa. E aqui as capas de almofada, comprei umas lisas, né, pra fazer uns composê. E comprei essas bordadas, gente, que quase foi o olho da minha cara. E no próximo vídeo eu quero fazer um composê com tudo que eu comprei. E eu aguardo você aqui. Não se esqueça de deixar o coraçãozinho aí pra mim. Curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima!